O saco Laila lá, o saco Laila Cadê? Dilei, onde é que você está vendo? Olha ali, olha aqui Olha ali, olha Aprendeu? Não aprendi no caderno não, mas na latinha Tá sendo saco? É, Laila Você aprendeu também, Laila? Você aprendeu aqui, olha a taxa sobre zero A gente estudou, gente A gente está estudando agora, a gente aprendeu Ela entra lá dentro E nós aprendeu